...está evoluindo muito mais ainda pelo ramo do turismo. Dizer para vocês que celebrar os 186 anos desta data é celebrar a vida, é celebrar a vida da nossa cidade, é celebrar a vida do nosso povo, é celebrar a vida daqueles que dão a vida pela cidade de Caxias. E essa cidade, tão importante para o estado do Maranhão e para o Brasil, ela tem três datas, três datas da qual nós comemoramos. E por determinação do senhor prefeito, a data de hoje, o 5 de julho, desde o ano passado, ela está sendo comemorada também. A primeira data importante da cidade de Caxias é 31 de outubro, em 1811. Caxias deixa de ser arraial, deixa de ser povoado, para se tornar a vila de Caxias das Aldeias Altas. E no dia 31 de outubro de 1811, há 211 anos, foi instituído na nossa cidade o Fórum e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal que tem um contexto histórico bonito e que tem importância para a nossa cidade, porque a Casa do Povo, esse ano, no dia 31 de outubro, também comemorará os seus 211 anos. A segunda data importante para a nossa cidade é a adesão da cidade de Caxias à independência do Brasil. O Brasil que teve a sua adesão, a cidade de Caxias que teve a sua adesão no dia 1º de agosto, é a penúltima cidade do país, a aderir à independência do Brasil. Olha como a nossa cidade foi resistente até o momento da adesão. E o dia 1º de agosto desse ano, nós comemoraremos 199 anos da sua adesão. E por fim, a data de hoje, o 5 de julho, 12 anos depois que ela é elevada à condição de vila de Caxias, ela é elevada à condição de cidade. A emancipação política da cidade de Caxias se deu no dia de hoje, o 5 de julho, da qual hoje nós estamos aqui, com essa praça lotada, comemorando essa data importante. Que seja, prefeito Fábio Gentil, mais 186 anos de asfalto para essa cidade. Que seja, prefeito Fábio Gentil, mais 186 anos de saúde para a nossa cidade. Mais 186 anos de desenvolvimento para a cidade de Caxias. É isso que o nosso povo deseja, e é isso que você tem feito pela nossa cidade durante esses 6 anos da sua gestão. Parabéns, prefeito. Parabéns, deputada Daniela. Por conduzirem a nossa cidade com maestria e fazer da nossa cidade a cidade que a gente quer.